Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz com o Isa no final E tem duas notícias que eu tinha deixado fora, das notícias convencionais que eu dou aqui durante a semana Exatamente por conta do assunto, vocês já ouviram aí que é sobre inteligência artificial, óbvio né Mas o que eu achei legal dessas duas notícias, legal assim né Dessas duas notícias é que elas estão em um outro patamar de discussão Primeiro por conta da diferença do que foi usado nos outros né, das outras notícias em relação à inteligência artificial Que uma delas foi a notícia de uma produtora americana né, que tem como sede na China Ia começar a lançar filmes no próprio catálogo de streaming com filmes feitos né, totalmente por inteligência artificial A outra sobre a inteligência artificial dentro das artes e concursos de pintura né, como já aconteceu Aqui eu acho que dá pra dizer que tá em outro patamar, primeiro porque são notícias de inteligência artificial sendo usadas diretamente em entretenimento né, em programas de entretenimento, projetos que estão acontecendo Não são coisas que estão ali em discussão né, as duas notícias são da Virity, as duas saíram aqui na metade desse mês de julho E a primeira notícia dessa daí né, é sobre uma empresa de inteligência artificial focada em dublagem de texto e áudio né A gente sabe que o mercado americano é bem complicado em relação a dublagem de filmes né, eles não gostam de ver versões de outros filmes ou filmes legendados E essa empresa, ela é focada em dublar os filmes americanos, ela teve surgimento ali em 2018 A ideia dela não é só como a gente tem visto nas redes sociais, por exemplo, no TikTok tem viralizado bastante Trechos de entrevistas né, onde a inteligência artificial ela dubla pro português né, atores ou cantores Americanos falando português até com o sotaque meio brasileiro Os lábios estão todos sincronizados com o texto que ele tá falando e tudo mais Aquilo dali é feito de um jeito bem específico e normalmente com pouco movimento Essa empresa, ela é especializada pra dublagem de alto movimento, que aí são filmes mesmo, série Qualquer coisa que tenha muito movimento e foge muito daquela coisa convencional Que é quando você tá em uma entrevista, por exemplo, que é onde você tá neutro Em um filme você não tá neutro né, você grita, você fala, você gera movimentos Você fala de um lado pro outro né, não é uma coisa estática, é bem diferente Essa empresa, ela se especializou exatamente nesse tipo de tradução de em e a Que aí ela vai pegar esse filme e fazer toda a dublagem dele pro inglês né Essa empresa, ela só faz dublagem para o inglês, ela não faz dublagem pra outros idiomas Por enquanto, e aí ela faz toda a sincronização usando o IA Da boca com a dublagem que foi feita na voz E isso eu acho que é um diferencial principalmente dentro da dublagem Porque é claro né, a gente tá trabalhando em algo aqui que já está acontecendo Então eles tem que estar dentro das possibilidades da legislação americana Pra poder fazer com que essa empresa funcione Então a dublagem ela é feita normalmente com um ator contratado pra fazer a dublagem Desses personagens E aí depois que é feita a dublagem AIA vai captar todas as falas do filme e fazer com que seja empregada no rosto do ator que tá no filme As falas sincronizando a voz com a imagem Então ele vai fazer a captação de todo o filme, de todas as expressões do rosto E transformar elas em fonéticas e expressões labiais que normalmente ocorreriam na fala das palavras Ou qualquer coisa do tipo em relação à língua inglesa E além desse tipo de tradução, existem algumas empresas muito grandes que acabam fazendo isso na dublagem Mas a grande parte delas não tá preocupada porque não é uma preocupação realmente De você tentar transformar Fazer com que a sincronia da dublagem seja com a voz Dos lábios seja com a voz Nós brasileiros Eu acredito que boa parte do mundo tá acostumado a ver filmes legendados, né? Acostumado Isso não significa que boa parte vê ou gosta de ver A gente vai ver e vai achar ok Não vai achar uma coisa estranha Pode não ver porque não gosta ou prefere dublado mesmo Mas lá eles são muito desacostumados a ver filmes legendados ou ver filmes realmente dublados Muito por conta disso nós temos o que? A grande massa de filmes versões americanas Que são feitos exatamente por conta do gosto americano E rejeição de projetos que não são feitos na própria língua inglesa E essa empresa também ela faz a parte de dublagem De dublagem visual e textual de todo o projeto Então a inteligência artificial ela identifica tudo que tá em outro idioma E faz a dublagem ali, né? Ela traduz tudo que tá escrito Tanto texto quanto expressões Pra algo que seja próximo do que o norte-americano tá acostumado Isso aqui eu acredito que seja uma coisa que vai tá empregada Muito em breve em um zilhão de outras empresas E só como um complemento A Flau Lezaí também é a que estava envolvida no ano passado, retrasado No lançamento do filme Fall Onde ele apresentava as versões PG-13 E outras versões do mesmo filme Onde eles adaptavam o rosto do ator Pra que fosse feita uma nova imagem de captura Tirando palavras impróprias ou qualquer coisa do tipo Os proprietários da Flau Lezaí já tem um filme gatilhado Que é um filme da Suécia Que eles estão responsáveis por fazer todo esse projeto Eles compraram direito pra poder fazer essa tradução E eles também têm a intenção de começar a trabalhar como distribuidora de filmes A princípio, a Flau Lezaí, que é essa empresa Ela já lançou inclusive o trailer Não o trailer, né? Mas o trailer mostrando como é que é feito o trabalho deles Eu não sei se eu vou conseguir colocar ele aqui na tela Mas eu vou deixar o link dele aqui na descrição Se eu conseguir colocar na tela Vocês já estão vendo aí provavelmente Mas a intenção deles é ir crescendo conforme o andamento das coisas E várias empresas já demonstraram interesse em adquirir essa empresa Pra poder fazer esse trabalho dentro das próprias incorporações E assim, a gente tá falando de sincronia e tudo mais Mas o interesse é tão grande na Flau Lezaí Muito porque a tecnologia que eles desenvolveram Ultrapassa o vale da estranheza Então, ultrapassa não, né? Ela não chega no vale da estranheza É tão aperfeiçoado Que não consegue deixar impressões digitais na imagem Que seja possível detectar que aquilo realmente não é de verdade E aí, isso aqui, eu acredito que seja interessante Inclusive pra dublagem brasileira Se em algum momento eles se incomodarem com sincronia labial, né? Porque o grande arco da dublagem brasileira É realmente a própria dublagem As atuações de voz que são feitas aqui no Brasil Que são as melhores do mundo Isso sou eu que tô dizendo E todo mundo que é brasileiro vai concordar Porque nós somos os melhores em dublagens Em que mundo você podia imaginar que um dia Ter um filme com a fala Joga-mãe pra ver se quica Em nenhum lugar do mundo Só no Brasil pra acontecer essas coisas E aí, aqui seria algo interessante, né? Já que você quer colocar uma empresa de... Na inteligência artificial pra aprimorar a dublagem No Brasil, isso daqui seria algo interessante Mas eu acho... É interessante Mas eu acho que eu acredito que não seja Ao ponto de fazer... Necessário, né? Pro mercado americano faz muito sentido isso aqui Por conta deles, meu Deus do céu Não consigo... Ai, tá sincronizado Não consigo prestar atenção no filme Eu imagino que eles devam bugar Porque até nessa entrevista que é questionado Você acha que... Que ele acha que o maior impacto dele Vai ser com que essas produções de independentes Que são estrangeiras Conseguirem acessar o mercado norte-americano Tendo feito essa adaptação de dublagem, né? Que aí vão ser muitos outros trabalhos Que vão conseguir atingir esse público Quebrando um pouco o nicho de... Versões americanas de filmes Porém, eu acredito que nem tanto, né? Porque a maioria das vezes eles fazem versões de filmes Não pensando... Nossa, ninguém conseguiu ver esse filme Tadinho da gente Deixa eu fazer uma versão minha aqui Pra poder, né? Todo mundo ver Não Eles querem fazer um filme Que tem potencial de ter grande público Com atores deles Pra gerar lucro pra eles Que é uma questão bem diferente De só não assistir Porque não é feito na língua inglesa E isso cola com a segunda notícia Porque a segunda notícia É que na Coreia do Sul Agora vai acontecer um festival De cinema na Coreia do Sul E esse festival Ele é Para filmes e curta-metragens Que foram feitos em inteligência artificial E assim A ideia, né? Deles é realmente terem produções Que foram feitas parcialmente Ou inteiramente com inteligência artificial Então a gente tem como Clonagem de voz De atores De personagens Criação de clonagem de corpos De personagens Onde aquilo é colocado em movimento E uma série de outras coisas Que já são usadas hoje em dia nos filmes E séries Mas em coisas pontuais Que não afetam a produção, né? Porém lá A discussão deles Não é igual A discussão norte-americana Onde eles estão experimentando A inteligência artificial Pra poder colocar no mercado E aí sim Colocar uma legislação em cima dela Que é o que tem acontecido As coisas acontecem Depois eles legislam Ou na Europa, né? Que a ideia deles é Legislar antes Formular toda uma lei Que funcione Pra inteligência artificial E aí depois Implementar ela no mercado Pra Coreia do Norte Ou pra Coreia do Sul Nesse sentido A inteligência artificial Já faz parte do dia a dia dela Dentro das produções Cinematográficas Tanto filmes como séries Tem um filme Tem uma série na Netflix Que o filme é o Wonderland Onde eles usaram Já a inteligência artificial Pra fazer clonagem de voz De um personagem Faleceu um pouco depois E eles precisaram Na pós-produção Que demorou, né? Pra isso ser feito De ser lançado Acredito, se eu não me engano Foram quatro anos Entre gravarem tudo Fazerem e conseguirem Lançar o filme Então o ator faleceu E eles fizeram a clonagem De voz Pra acrescentar Algumas falas Nesse personagem E isso Normalmente Nos Estados Unidos Já teria dado treta Porque Vamos lá Você não vai fazer isso No mínimo Sem pagar um bom valor Pra poder fazer Esse tipo de coisa E tem uma série também Que é a Queen of Tears Que também é da Netflix Que foi usada Clonagem de corpos Então eles usaram ali A mesma personagem Com inteligência artificial Não foi feito Não foi uma pessoa Que foi lá E modelou Pra que aquilo fosse Feito, né? Não foi usado Efeito prático E nem feito digital Foi feito Com inteligência artificial A cena Pra onde estivesse ali A personagem encontrando Um dublê Pra que ela conseguisse Pra que ela encontrasse Uma sósia dela Na Ali em algum momento Na série Pra eles Dentro dessa discussão E é exatamente O que esse festival Quer trazer É a discussão E projetos Que são feitos Com inteligência artificial Mostrando que isso Já faz parte Do dia a dia Já está sendo implementado E já está sendo usado Não tem um que a gente fugir Na concepção deles Dentro dessa entrevista Do festival É que A inteligência artificial Ela vai se tornar Parte Ela vai se tornar A regra Os filmes Feitos por diretores Os filmes autorais Vão ser nichos Assim como Nichos dentro do entretenimento Como por exemplo O próprio teatro Ou a ópera Ou qualquer coisa do tipo Eles consideram Que os filmes E produções Vão ser mais ou menos Dessa mesma forma Daqui a um tempo Não vão desaparecer Mas o que vai ser feito Como priori Vai ser A produção E usar a inteligência artificial Para resolver Qualquer tipo de problema Que em algum momento Teria sido usado Em pós-produção Ou em pré-produção Resolvido de outra forma Inclusive nesse festival Vai ter a estreia De um filme europeu Onde eles Não escreveram o filme Mas ele vai ser apresentado Como um convidado Onde eles jogaram o filme Na inteligência artificial E pediram para que ela Fizessem os trailers Do filme E os pôsteres Então isso aí Daqui para frente Até a data do lançamento Do festival Provavelmente essas imagens Vão saindo Tem só a primeira imagem Que já saiu Mas não dá para ver nada Nada demais Acredito que quando saírem Os trailers A gente vai ter mais noção Do que está sendo feito Como projeto Mas aqui a gente tem Duas ordens práticas De inteligência artificial E eu acho que isso daí Pode mudar muito Uma para boa Outra para nem tanto Não saberemos ainda Mas como a gente pode ver São visões bem diferentes De o que é E o que deve ser Usar da inteligência artificial No mundo Eu acredito que em mercados Muito mais competitivos Em relação a isso Como os Estados Unidos E a própria Europa Eles são protetores Com as coisas que eles fazem Mas nem tanto assim Eles querem inserir Mas eles ainda tem receio De que isso vai afetar O mercado deles E eu acredito Que não é nem artístico Viu Você vai afetar o mercado Muito mais financeiramente Do que qualquer outra coisa E o mercado coreano Que aceitou É isso aí Meu filho É uma ferramenta Que a gente vai ter que usar Daqui para frente E vamos produzir com isso E aí a gente vê Como é que uma e outra Vai se desenvolver Acredito que outros mercados Também tenham outras visões Do que a inteligência artificial Seja usada Um tempo atrás A gente estava aí Com o Que era dublagem viva No Brasil Que era em relação A inteligência artificial E aí vem essa primeira notícia Aqui desse vídeo Colando com isso E fazendo até um complemento Né E positivo até Eu não acredito Que seja um complemento negativo Então é isso gente Coloquem aqui O que vocês acham Dessas duas notícias E o que a gente pode esperar Dessas coisas Se continuarem desse jeito Em relação a essas duas tecnologias Porque se for para falar De inteligência artificial A gente tem um futuro bem longo E dá para discutir muita coisa Mas a princípio Muito obrigado Por terem visto o vídeo até aqui Curtam o vídeo Se inscrevam no canal E a gente se vê No próximo vídeo Tá bom? Até mais Tchau, tchau Tchau